Boas, bons dias, obrigado por terem vindo, obrigado pelo convite da NetPoint para ver cá mais uma vez falar sobre o que tenho feito nos últimos dois anos, que tem sido trabalhar com o Silverlight e com o padrão de desenvolvimento da EVDR, Moda Livre e Imóvel. Olá, meu nome é Paulo Pinto, trabalho com tecnologias de Microsoft desde aproximadamente 1996, comecei a trabalhar ainda no Visual Basic 2.0, já há muitos anos mesmo, trabalhei, passei as passas do logado com o Visual Basic até mais ou menos 2000, trabalhei o Basic 6, depois vi a luz e passei para o DATnet sem chave e desde então não tenho parado. Qualquer tecnologia que seja comparada a partir do Visual Studio tenho feito, tenho que trabalhar com ela essencialmente. Já trabalhei com Silverlight, WPF, WPC, Warflow Foundation, SharePoint, já fiz umas coisinhas e SQL Server. Portanto, tudo que tem a ver com o Microsoft já faço, quase tudo eu já devo ter passado. Infelizmente nunca fiz o Visual, também não é bom. Já fiz aplicações diversas, desde que são potencioso, que são de funerárias, escolas, agências de viagens, arquivos digitais, já construí ATLs, já fiz aplicações para advogados, ERPs e agora ultimamente ainda estão a trabalhar com o Equipo Digital Falmest. É uma seca brutal, inclusive o BBR, não gosto do DATnet, mas eu, infelizmente, tenho que trabalhar. Ai, gente, nesta reunião, vou, inicialmente, vamos falar destes 5 pontos. Vamos dar-lhe um overview sobre o que é o EBBR e depois, tudo o resto vão ser demonstrações. Eu espero que esta apresentação não seja cansativa, porque você vai ter de seguir código, e é, não dá-lhe para estar aqui a escrever o código todo, portanto, é bom que estejam com muita atenção, senão podem perder aqui algumas coisas. Precisamente, vamos falar da base do EBBR, o ponto de base de como é que vamos começar a fazer isto. Vamos falar do que é que é o locator, o EBBR no locator. Vamos falar sobre o design data, isto é, quando nós estamos a fazer o nosso design nos blends e ver ter data, poder ter dados para poder fazer o nosso design. Vamos ver como é que, a partir de uma ViewModel, podemos arrancar animações e podemos arrancar a chave no uso. Esencialmente, é quase tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer nas nossas aplicações. Em maio, eu tive uma apresentação aqui, que é... Quem esteve aqui em maio a ver a apresentação? Não, pelo menos, algumas pessoas. E em maio, eu, quando falei do MVVM, do Silverlight, abordei o tema do MVVM. Não fui a fundo do MVVM, estávamos a falar sobre o Silverlight, a sua formação chamava-se From File, New Project, Silverlight, From File, New Project. Criar um projeto de raiz do Silverlight, obviamente, foi feito em utilizar o MVVM, mas nunca passámos muito pelo MVVM. Não falámos muito sobre o MVVM. O MVVM, essencialmente... Nesse dia, o Rolado disse que o MVVM é essencialmente um padrão de desenvolvimento com múltiplas implementações. Existem várias. Hoje queremos fazer a implementação base, que é o primeiro exemplo que vou fazer vai ser a implementação base, mas depois temos o Prisma, temos o MVVM Live, temos o Simple MVVM, temos uma série de frameworks que nos ajudam a implementar este padrão dos nossos projetos. Implementar-nos de raiz é casativo, é custoso, obriga-nos a escrever imenso código. Por licença, utilizando estas frameworks, a gente pode-nos ajudar um bocadinho mais. O MVVM ajuda-nos nessa ação. Também mostrei que o MVVM ajuda-nos a criar uma separação muito clara entre as várias camadas de alteração. A MVVM quer dizer, model-view-view-model, e entre todas estas camadas, entre o model, a view e o view-model, existe claramente uma fronteira que conseguimos preservar. Eu faço sempre esta comparação. Nós estamos a fazer hoje em dia os projetos ainda em HTML, ESP.NET, não existe ainda tão bem essa separação, porque do lado do nosso HTML, ainda vamos ter lá imenso JavaScript para ter código, para fazer as nossas coisas, temos coisas do lado dos nossos controllers, que muitas vezes geram HTML. Temos aqui uma certa miscelânea de conceitos. Mas, com este padrão, já não existe mesmo uma separação bastante clara desses conceitos. E foi usado, na altura, o MVVM Lite Toolkit. Hoje também vou continuar a usar o MVVM Lite Toolkit. É, sem dúvida, o melhor framework para o MVVM que está aí. E é desenvolvida por um MVP da... É o Louran... 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 Depois daquela conversa, muitas das pessoas que foram para casa e foram olhar para o C4Lite e para o MVVM, depois vieram-me fazer perguntas. E o que é que eles vieram-me fazer como perguntas? Quer dizer... É o Paulo... Como é que eu, afinal, consigo localizar onde é que eu sei que as minhas ViewModules? Como é que eu inicio uma animação a partir da minha ViewModule? Como é que eu abro uma janela de algo a partir da minha ViewModule? Uma chave do Inno? Como é que eu navego? Como é que eu utilizo navegação na minha aplicação usando ViewModule, o MVVM? Como é que eu testo uma ViewModule? Como é que eu partilho uma ViewModule entre vários projetos? Por exemplo, a mesma ViewModule pode ser partilhada por um projeto C4Lite, o Windows Presentation Foundation e o Windows Foundset. Como é que eu faço isso? E como é que eu, na mesma View, posso associar várias ViewModules? Estas foram algumas das perguntas que me fizeram. Infelizmente, nós não temos aqui o tempo para tudo. Então, eu só peguei nos três primeiros exemplos e é precisamente isso que a gente vai falar. Se cair numa outra oportunidade, é de falar dos outros items. Mas, com aquilo que hoje vamos falar aqui, vocês, os outros items conseguem depreender. Porque o processo, o conceito, depois é o mesmo. É a repetição da mesma coisa. Eu depois vou só passar um bocadinho em revista o que é que falta aqui e como é que se varia, mas já não vai estar nas demonstrações. E então, com isto, nós vamos fazer aqui um mergulho sobre o MVVM. Vamos pesquisar, vamos aqui mergulhar a fundo sobre o que é que o MVVM nos pode dar como padrão de desenvolvimento. Antes de mais, o MVVM, em termos de caixinhas, em termos das camadas, é mais ou menos esta a sua esquerda. Nós temos a VIEW, que é essencialmente o nosso desámel, essencialmente tudo aquilo que o design pode nos ser, é a parte de design, mesmo a parte física que utiliza o MVVM, que tem uma referência para a VIEW MODEL. Não é a VIEW MODEL que tem uma referência para a VIEW, é a VIEW que tem uma referência para a VIEW. A VIEW é que sabe qual é a VIEW MODEL que vai ser, que ele vai utilizar. E depois, dentro da VIEW, vamos ter uma série de bindings que vão receber dados da VIEW MODEL. Ou seja, a ligação é da VIEW MODEL para a VIEW. A VIEW só pede os dados. Existem também algumas comunicações, especialmente com a VIEW, mas essencialmente é, utiliza coisas que são expostas pela VIEW MODEL. Que é precisamente isso que a VIEW MODEL faz. A VIEW MODEL expõe comandos, propriedades, seleções para a VIEW. E é também uma referência abstrata da nossa VIEW. Porque eu, como vocês já ouviram agora, eu posso reutilizar esta VIEW MODEL para WP7, WPF e Cyberlight. Então, ele não pode ter como componente nada que esteja estritamente ligado com alguma destas tecnologias. Por exemplo, eu não poderia pôr uma textbox associada aqui na VIEW MODEL, uma textbox da WP7, para depois fazer bind num projeto Silverlight. Não faz sentido. Então, o que eu faço sentido é, vou fazer bind com uma variável ou com um tipo string, que é conhecido pelos vários projetos. Portanto, aqui eu vou ter essencialmente propriedades que vão ser expostas para as minhas VIEWs. E o que eu poderia ter agora aqui, as VIEWs todas, Silverlight, WP7 ou WPF. O MODEL é essencialmente os dados da aplicação. É a forma como nós precisamos interagir com os dados. A VIEW MODEL, entre a VIEW MODEL e o MODEL, são essencialmente chamadas assíncronas, são sempre chamadas assíncronas, e vai ao MODEL buscar os seus dados. Nós, no nosso MODEL, podemos ter aquilo, podemos ter Sol, podemos ter JSON, podemos ter o RiaService, podemos ter o que nós quisermos do lado do nosso MODEL. Mas a comunicação para este universo é sempre por VIEW sincrono. E essencialmente era antigamente aquela camada de Presentation Layer, Business Layer, Data Access Layer, o MODEL já faz parte do Business Layer. Dúvidas? Até agora. Estão a estudar a lição. Então, vamos ver a nossa primeira demonstração sobre o MMM. Eu queria-vos aqui um pequeno projeto. Já vai ser tão pequeno conto isso, então vamos fazer a ver. Pronto. Eu tenho o Silverlight. Quem viu a apresentação da primeira pergunta que fiz em Maio, o Silverlight necessita de um container para correr. E o container, nós vamos utilizar um container web. Podíamos ser um container, um auto-browder de queijos, mas se fosse um container web. E o meu container web vai estar dentro de um MVC. Eu tenho aqui as várias páginas que vão servir de container para estes exemplos. O projeto que vamos falar é uma aplicação base sobre o MVVM. Não vou utilizar aqui o toolkit, vou utilizar o MVVM. E então, o projeto MVVM tem essencialmente, o projeto Silverlight tem essencialmente um app XAML e um main page XAML. No meu main page XAML eu coloquei três componentes. Duas text boxes e um button. Estou aqui em baixo, no meu XAML, duas text boxes e um button. E o meu main page XAML, o meu main page XAML, o que faço é implemento um interface chamado IdentityPairProcessingChanks. Este interface é que é o responsável para que tudo o que nós vamos fazer a partir daqui funcione. Porquê? O que esta interface faz é, vai avisar, é responsável pelo aviso entre, vocês se lembram, aquela setinha aqui entre a ViewModel e a View, é responsável por que essa setinha funcione. Isto é, cada vez que eu alterar qualquer propriedade do lado da minha ViewModel, eu poder avisar a minha View. Porque depois a View vai se refrescar e vai mostrar os seus dados. Isto aqui é um bocado retrospectivo daquilo que fiz em Maio. Vou passar isto um bocado a correr para nós iremos para as coisas realmente mais importantes. Tenho, então, tenho duas textboxes e um botão. E na minha ViewModel tenho a representação abstrata desses três componentes. Tenho duas strings e um iCommand. O iCommand serve por aqui para eu apanhar o evento clique do botão. Para eu poder receber na minha ViewModel o evento clique do botão. No construtor, não tenho nada. Isto aqui já acaba voltando mais daqui um bocadinho. E depois, tenho aqui o iNotifyPropertyChange. Digo, se a propriedade for, se foi alguma propriedade alterada e ela não for nula, então propaga a alteração da propriedade. Tenho aqui também o SubmitAction. Cada vez que houver um botão que for clicado, cada vez que alguma coisa acontecer no botão, eu vou aqui assinar aqui duas variáveis e nós podemos fazer o que quisermos. Do lado da nossa ViewModel, a diferença, a única coisa que nós tínhamos aqui que fazer diferente, foi associado aqui a cada um destes componentes. Vamos associar em relação às textboxes. Dissemos text bind first name, que é a propriedade, lembre-se. Aqui as propriedades que eu expus é first name, last name e um submit command. São precisamente as propriedades que eu vou fazer bind na minha View. Desta maneira, cada vez que eu fizer alguma alteração aqui, vai produzir essa alteração do lado da minha ViewModel. Há mais uma pequena alteração que é, agora como é que eu ligo a ViewModel com a View? Aqui ainda não disse nada, só disse a ViewModel tem isto, a View tem aquilo, mas para ligar as duas, outras, vou aqui ao CodeBehind da minha, desculpa, vou aqui ao CodeBehind do meu XAML, da minha View, e vou criar estas duas linhas que estão aqui. Vou criar uma variável do tipo MainPageViewModel e vou associá-la ao DataContext. O DataContext é a propriedade que vai receber o abstrato, este abstrato que eu criei. A partir daqui, passa pelo InicializeContact, a partir daqui tudo vai ligar-se misteriosamente. E nós vamos ver precisamente isso a funcionar. Tem aqui um BreakPoint. aqui no Subjection, só estou a ver se... ocorrer isto... oi... oi... só para chatear... isto é que eu quero fazer demonstrações... às 6 da manhã... às 5 da manhã... Ah! já sei! Não! Foi eu que tirei daqui a criação das compilações. Isto estava tudo planeado, era só para mostrar como é que é o dia-a-dia de um... De um programador! Exatamente! Bom, então... Bom, afinal nem é disso, é outra coisa ainda... Ah! Não, deixa eu só ver aqui... Ah! Ok! Já valeu! Ah! Isto é porque eu estou... não estou a dizer no meu... no meu... a minha configuração de Cevabite applications, da minha aplicação web, não estou a dizer... para ir buscar o... 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 aquele projeto que sabe... o chapo que é compilado. E agora... o projeto tudo bem, deve funcionar, abre bem... depois... o tempo de trabalho... Vamos ver... Pronto! Era só isso! Não era nada especial! Então... O que é que eu fiz aqui? Ou... Fazer aqui alguma coisa... Enquanto aqui no botão... No botão... Ele vai-me parar... À minha main page viewmoda... Ao evento... Que eu acabei de criar... Que eu criei... Para aquele botão... E... Não tenho... Aqui... Ainda nada nas minhas propriedades... Apesar de estarem lá os bytes todos... Então porquê? Porque os bytes... Tem uma propriedade... Que é o mode... E o mode... Vai-me indicar... Como é que eu devo... Comunicar... Com a minha viewmoda... E o mode... Pode ser um de três... Eu posso comunicar... One way... Two way... E o outro é que é... Mixed... Uma mix das duas... One way... One way... Não... Mas isso é ao contrário... O que é mix das duas... É o two way... Mode... One way... One time... Não era... É o one time... Nós vamos falar aqui... O two way... Quer dizer... Cada vez que... One way... É como se fosse um riddle... Isto é... A primeira vez... Cada coisa... Eu recebo as coisas... Mas eu não posso gravar nada na viewmoda... O two way... É tudo aquilo que eu escrevi... Do lado da minha view... Também passa para o outro lado... E... Antes de fazer isto... Eu só vos mostrar... Já agora... Para dar a apresentar... Isto está aqui... É só um load... É um single load... O one time... É um single load... Se eu descomentar... Estas duas ligas... Estão aqui... Como ele está... O default é o one way... Ele vai receber... Do lado da minha view... Estes dois elementos... Mas mesmo que eu os altere... Eu não vou receber... Essa alteração... Do lado da minha view... Vamos ver... Como podem ver... Vem aqui... Mas se eu alterar aqui... Qualquer coisa... E o meu first name... Continua pal... E o meu last name... Continua ao meio 20... Isto é... Não houve coisa... Ligação... Para que haja... Fazer esta ligação... Isto é um erro típico... De quem está a programar... Em... Em... Usando o MVM... Esquecer-se de pôr o... Mode... Igual... Altue... Vamos pôr aqui o... Mode... Estes dois... E vamos correr... Agora... Se eu fizer aqui... Uma alteração... O meu first name... Já lá está... Alterado... A única... Coisa que tenho que fazer... Para ligar estes dois... É... Se designar... Apropagado... Data context da vida... Absolutamente... Mais nada... A partir dali... Tudo o que eu fiz... Binding... Aparece... Do lado... Da minha memória... Ok? Dúvidas? Só na altura do teste... Hum? Só na altura do teste... Só na altura do teste... Pronto... Então... Já que não têm dúvidas... Vamos avançar... Galopantemente... E vamos passar... Para o segundo exemplo... Que tenho aqui... Vamos lá... Adicionar já aqui... O... O projeto 2... O projeto 2... O projeto 2... Vai utilizar já lá... Vai utilizar já uma pequena base de dados... Que tem aqui... No RTP... Data... Que tem uma lista de clientes... Vamos imaginar o seguinte... O seguinte cenário real... Vamos imaginar... a dizer quem é que é o cliente seguinte. E qual é que é a cor, qual é que é a prioridade dele. Se é amarelo, verde ou vermelho. Seja como for. E isto é uma situação bastante real, uma coisa que nós podemos perfeitamente fazer um monitor deste género. E então, o que é que eu fiz aqui? Utilizando a metodologia CodeFust, eu vou criar aqui, ou já criei, um modelo de dados para podermos fazer este... para podermos navegar sobre estes dados. Tenho uma tabela, KML Client, que tem essencialmente estes quatro campos. Client ID, Client ID, Entry Date e Priority. Vai ser 10, 20 ou 30. Vamos ter um contexto que vai representar este conjunto de entidades-tabelas. e depois tenho aqui um Domain de Service, que é o que vai depois expor, este é o tipo do meu ReaServe, que vai expor para a minha aplicação Silverlight, em que eu vou ter aqui um Get Client, que vai retornar um Like Wearable de todos os clientes que lá estão na minha base de dados já, só ordenados pela prioridade. Em que é, por exemplo, é mais... aparece no topo. Coisinha simples, não tem nada que saber. Realização do Code First no seu serviço e se acompanha. Quando ele compila isto, ele vai colocar do lado do meu projeto Silverlight, vai colocar numa pasta Generated Code, vai colocar todo o acesso, é como se fosse aqui o meu web service, o escolete do meu web service, para poder aceder às propriedades. Ok? Isto é interessante. Tenho a minha Main Page XAML, e agora funciona. Tenho aqui a minha Main Page XAML, que tem uma lista, uma list box, que eu vou querer aparecer lá todos os meus clientes, os meus doentes ou clientes, que estejam em... pacientes, que estejam em fila de espera. Ok? Depois eu vou estilizar, vamos ver aqui como é que ela pode ser estilizada, etc. E, utilizando o MBBMToolkit, o MBBMLiveToolkit, eu vou utilizar a parâmetro legível. Utilizando isto, vou criar um locator, para poder encontrar, fazer a ligação entre a minha ViewModel e a View. Por que? Porque eu agora não quero colocar código nenhum. Vocês lembram-se de agora? Vamos só abrir, só para vermos rapidamente. Eu aqui tinha que pôr código no meu code behind. Mas eu agora, neste passo seguido, eu agora não quero pôr código no meu code behind. Eu quero que a minha, via ViewModel, via ViewModel, só pelo cheiro. Então, o que é que eu vou fazer? O MBBMToolkit, permite-nos... já uma forma de nós fazermos isto, que é utilizando um ViewModelLocator. E o que é que este ViewModelLocator nos faz? O ViewModelLocator, vai-nos criar um componente de dependency injection, o ServiceLocator, que está incluído dentro do próprio MBBMToolkit, onde eu vou registar a minha ViewModel. Ok? Neste caso, vou... aqui isto é só para inicialização, e vou dizer assim, olha, registra-me esta ViewModelLocator. E depois, cada vez que alguém utilizar esta probabilidade de main, eu quero que ele faça alguma coisa. Ele quer que retorne aquela ViewModel que ele tem lá. Ok? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre a utilização de um componente de dependency injection, como Math, Unity, Mingetes e não sei o quê. Ninguém tem dúvida disso? AutoFact. Ou AutoFact. Isto aqui é transparente, não é? Isto aqui é bastante simples, não sei-me perceber. Agora, como é que eu sei colocar código do lado da minha View, eu faço esta ligação? Desculpe. Desculpe. Nós utilizámos ainda agora uma propriedade da View chamada DataContext. Todas as propriedades, todas as coisas que nós temos do lado... que nós podemos usar do lado do código, nós podemos usar do lado do XAMEL. Assim sendo, chegando aqui ao nosso XAMEL, nós temos aqui uma propriedade, associada aqui, em que podemos dizer, de uma forma declarativa, qual é que vai ser a nossa ViewModel. ao invés de estarmos usados do lado do código. Quais foram as vantagens disto? Se eu utilizar do lado do código, o código tem que correr, de alguma forma. E se eu usá-lo aqui, diretamente, eu posso mesmo chegar ao Blend, posso chegar ao View Designer, e ver-nos dados depois. Ok? Então, o que é que eu estou aqui a dizer? Olha, o teu DataContext faz Bind com a propriedade Main de um source que está aqui definido no meu APPS AMEL. Qual é que é esse source? Digo que esse Locator é o ViewModelLocator. Este é o BM, já avança para ver. Este BM está aqui. Digo aqui, vou incluir o meu namespace, o meu namespace das ViewModels, e depois utilizo. Digo assim, olha, o ViewModelLocator tem o nome Locator, e eu vou querer utilizá-lo agora em todas as minhas Views. E é precisamente isso que eu estou aqui a dizer. Utiliza o ViewModelLocator, mas dá-me o conteúdo da variável meio. Ok? Perceberam? É a mesma coisa que nós fizemos ainda agora, por código, mas agora feito de uma forma declarativa. Ok? Também está ali ArtCode, estamos ali a pôr. Então, eu diria que até um designer consegue fazer uma coisa destas. Mas isso é um difícil. Não temos designer aqui, não. Não, se enviarmos o ViewModel com a... Não, mas é muito importante é que ele não precisa de ir ao CodeBeHind. Às vezes olham para o CodeBeHind e começam logo a transpirar, e não sei, e pá. É o mais complicado. Então, se nós dissemos para eles utilizarem as coisas do lado do DataContext... Desculpa, do lado do Osama, é muito mais fácil para eles. Diz-me uma coisa, mas tu tens essa propriedade Main na classe Locator, certo? Na classe Locator, sim. Isto está aí. Aqui. Ok. E esta variável Main, vai retornar o Main ViewModel. Mas isso é interessante porque... Qual é? O Main consegue mostrar aqui o corrente elétrico. Ok. Então, o designer consegue ver o ecrã funcionar mesmo. Sim. E se fosse uma coisa por convenção, uma coisa assim, o Blend atrapalhava-se? Já se atrapalha um bocado. Funciona, mas atrapalha-se um bocado. Às vezes dá aqui uns nulo, é que certo temos que abrir e fechar várias vezes o Swarm. Eu tenho exemplos disso. Ainda não estão a funcionar a 100%. Eu utilizo em outro escado o Prismet para fazer este mesmo processo. Porquê? Desculpa, Paulo. O que tu querias dizer? Eu não estava à pessoa, mas já foi a responder a pergunta que era a registra. Qual é que... Como é que ele sabia que ViewModel é que estava a ser? Sim. Decidamente eu digo que a Main vai retornar o Main ViewModel. E depois vou buscar o meu, ou a minha coleção de ViewModels carregadas, que registrei-as aqui em cima, vou buscar aquela que eu pretendo. Existe várias formas de fazer isto. Isto aqui eu estou a utilizar a do próprio, do ebbm like pool kit. Mas, por exemplo, podíamos estar a fazer uma coisa com o MEF, em que chegávamos já às nossas ViewModels, dizendo assim, exporta-me. Isto é, eu acho que o MEF espetacular porque o MEF começou aqui. Alguém diz assim, eu estou-me a exportar. Depois alguém vai receber. Eu não sei quem vai ser. Eu acho isso fantástico. Eu adoro o MEF, e tenho exemplos com o MEF, só que ainda não funciona muito bem com o PartPlanet. Isto é que não funciona muito bem. Mas, imaginem lá isso. Eu sou ViewModel e digo assim, eu estou-me a exportar e chamo-me MEF, 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 MEF. Alguém vai dizer assim, eu estou à procura da MEF, MEF, MEF. E diz, olhem, estão aqui, eu ligam sozinhos e a música tem que me preocupar na nada. Isto é, artes mágicas. Nós aqui já somos wizards, aqui não. Estamos a repórteres da programação. Dúvidas sobre isto. Isto aqui é uma parte importante para perceberem qual é que é esta ligação. Porque isto agora vai ficar a funcionar e não sabemos bem como. É preciso perceber bem isto. Nada a ver. Pronto. Após feito essa ligação, eu posso fazer os bindings como nós estamos a fazer agora. Dilemas, como é que estávamos a dizer? Binding, não sei o que. Agora podemos fazer isso precisamente. Isto é, eu agora posso chegar aqui, na minha listbox, faço binding com uma propriedade de client. O item source vai fazer binding com propriedade de client. Depois vou dizer, vou aqui criar um item data template para acrescentar o nome da pessoa que eu quero e a prioridade dessa pessoa. Então vai aparecer uma listbox simples. Eu não posso ter toda essa informação. Mas, eu aqui ainda não vejo nada. Isto aqui ainda há qualquer coisa que isto não está a funcionar. Isto eu devia poder ver. Mas se eu correr isto, eu devo poder ver aquilo que está lá a aparecer. Vamos lá só, garantir que isto vai correr para a página 2. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5. Agora, vamos copiar sem renda, a ver se isto não cai. Ah, ok. Falta aqui o quê? Pronto. Falta buscar os dados. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Tenho, então, uma propriedade que vai retornar um link e numereita de um tbl client. Vai ser aquela tbl que nós estamos abrindo agora. E ela é que vai fazer bind com a minha listbox. Mas agora tenho que carregar a listbox. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no meu construtor, vou descomentar estas duas linhas que era aquilo que faltava. que é, vou referenciar o meu contexto, que é a primeira linha, e a seguir, vou fazer load do meu contexto. Então, o load do contexto, o que é que eu faço? Digo contexto.load. Load do quê? Do Get Clients Query. Isto aqui são coisas que nós já falámos na última sessão, mas isto é, apesar de eu ter chamado Get Clients, do lado do meu ReaService, vamos lá voltar outra vez, aqui do lado do meu ReaService, chamei Get Clients, eu quando chego deste lado quando ele importa, põe sempre um query no final. Ok? Então, é Get Clients Query. Notem que paramos que ele vai retornar tudo. e, a seguir, vou receber um Resulto, receber a aula. Ok? E esse Resulto, o que é que eu quero que faça? Quero que atribua à variável Clients, que é a variável que eu quero fazer Bind, na minha via módulos. Isto é muito bom. Dúvidas? Número? Não é nada bom. Não tem dúvidas nada bom. Não tem dúvidas nada bom. Não tem dúvidas nada bom. Obrigado. Pronto. Então, vou fazer aqui só uns breakpoints, para nós vermos precisamente o que é que ele está a fazer. Ok? Ok. Chegou. A ligação entre a Viewer e a ViewModule está feita. Vou utilizando aquele Data Context que está no Dammel, por forma declarativa. Não é? Podes ver o Cold Text? Hum? Podes ver o Cold Text? Vou inicializar o meu contexto. Isto é a minha variável do Ria Service, que foi exposta pelo Ria Service. A seguir, digo assim, faz-me o Lourde. Lembram-se de ter dito que isto é tudo agora este assíncrono. Portanto, eu vou correr isto e está de correr quando correr. Corre quando correr. A seguir. Corre quando correr. Ok? Se eu puder agora um breakpoint, inclusive, aqui do lado do meu Dammel Context, aqui. Ele veio aqui parar. Chegou ao lado do servidor. Estou do lado do servidor a fazer a query. Do qual vou retornar agora todos os meus clientes ordenados pela prioridade. E depois de fazer isso, o que é que eu vou receber? Vou receber aqui dentro da Lambda Expression do meu Lourde, vou receber aqui o Result. O Result não é mais do que uma lista de entidades que foram selecionadas. Isto é, perceberam? Eu fiz o select do lado do servidor, passei agora para o servidor, agora para o servidor, agora para o servidor, agora para o servidor, eu vou fazer aqueles bem-teneres e bem-mapsentes com estes dados. Certo? Toda a gente está assim, tipo assim, ele está a falar um chineto complicado. Pronto, então tenho aqui as minhas entidades, vou atribuir à minha variável clientes e ocorrer, agora vamos lá ver ele aqui, que é que ele apareceu? Apareceu-me ali a dizer que este senhor tem uma prioridade de 10, quer dizer que está bem de saúde, estes dois também estão bem de saúde, mas o Zé Pobrinho é que não. Ok? Como é que ele agora apresentou-se desta maneira? Porque eu do lado da minha main page, aqui, eu estou a criar um template, um data template, em que eu digo, vai pôr, desculpe, vai pôr o client name e a seguir a prioridade. Este bocado está aqui. Agora eu podia pôr aqui, é a informação, podia configurar a minha list box, como bem me entendesse. Isto agora já é designer, agora o designer aqui podia fazer, acontecer, diálogo o lado, virar isto do avesso. Isto já não tem a ver com os dados. Os dados chegam aqui, agora ele tem os seus requisitos e dizer assim, isto é com a cor vermelha, a cor de rosa, há não sei quantos, ela agora é com ele. Certo? Dúvida. Vocês devem estar cheios de dúvida. Eu oi pelas vossas caras e penso que eu estou a dizer assim uma coisa. Estas pessoas estão a ouvir a luz agora. Pois mandamos os mails, é isso mesmo. Pronto. Com isto, com isto, o que é que a gente faz? O que é que aqui está realmente ainda a faltar? Eu continuo a não ver aqui dados. Eu se quiser fazer design disto, eu não vejo os dados. Como é que agora eu posso fazer isto? Há várias técnicas de fazer. Vou-vos apresentar aqui duas, uma neste projeto e outra no nosso projeto seguinte, em que nós podemos criar design time data. Este design time data, como é que eu vou fazê-los? Sim, já lá vamos. Vamos aqui à nossa main page view model e vamos pôr aqui mais um pedaço de código que eu tenho aqui comentado. E vamos dizer assim. Já vamos dizer o que é que este código está aqui. O que é que este código está aqui? Ele diz. Se eu entrar nesta build model em design time, que é o que isto está aqui a dizer. Então vais-me criar uma lista de clientes fictícios e vais-me entregar lá a variável clientes. E depois o cliente já sabe o que é que ele faz. Vai lá com a listbox, não sei o quê. Isto é, em design time ele vai com o recódigo da mesma. Mas já não vai à base de dados, já não vai fazer chamadas assíncronas, já não vai fazer esse tipo de coisas mais complicadas. Mas eu posso lá pôr dados na mesma. Vamos só compilar para ter certeza que isto aqui vai tudo funcionar. E vamos abrir agora o nosso main page xaml. E assim como quem não quer coisa, por artes mágicas, os dados que eu coloquei aparecem agora na minha listbox. Isto idealmente era feito, não um R-coded aí no código, mas... Já vamos já, esta é outra forma de fazer. Esta é uma forma de fazer. Eu utilizei uma e uma única ViewModel, uma e única forma de atingir, a chegar à ViewModel, e na ViewModel é que eu decido se é aquela ou se é aquela. Então, há várias formas de fazer isto. Esta é só uma data só para ser a mais simples. E isto também que eu acabei aqui de fazer, eu podia chegar aqui do lado do Blend. Quem é que aqui conhece o Blend? Há mais gente que conhece o Blend que viu a minha atualização. Muito bem. Eu podia agora chegar aqui e criar, clicar aqui no listbox, EditTemplate, EditTemplate, EditCurrent e agora... Com isto, a dizer que este textbox agora vai ter... 20 de altura, por exemplo. Eu até estive aqui a configurar, podia agora desenhar... O meu design a passear agora àquela magia que eles costumam fazer, que a gente também não percebe o que eles vão fazer. Vamos aqui só aumentar isto um bocadinho. E vamos correr... Acho que tem... Acho que tem... Acho que tem um bocadinho que é um bocadinho... Não fez... Sim, não fez... Ele fez reload... Fez reload como o que tinha antes... Já, fez... Aqui é assim como o que tinha acontecido... Claro, se correr, o gajo gosta... Desliga e bota a correr, não é? Vamos tirar aí os breakpoints... Não... 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 É uma questão só de reload... Agora isto aqui... Agora ele está preparado para estes também... Mas podem ver... Agora o meu designer fez lá... Agora o trabalhinho dele... Fez... Todas estas... Estas voltas... Do design... E isto agora aparece na minha pasma... Não foi alterado... Havia moda... Não foi alterado nada... Os dados chegam a ele... Será que tudo funciona? É uma maravilha... Duvidas? Vocês veem alguma utilização direta nisto que acabamos de falar? Muitas... Muitas... Quero que vocês percebam uma coisa... Aquilo que possivelmente haverá muita gente que ainda trabalha com a SBD of Net... E a SBD of Net não é necessariamente mau... Mas... Gostaria que vocês aqui... Não é... Mas gostaria que vocês aqui percebessem que existe claramente aqui uma separação... Mesmo muito vincadas sobre aquilo que o designer pode fazer... E aquilo que o programador faz... Só utilizamos deste padrão... Mas podemos fazer claramente... Não é para este texto... Sim... Também podemos... É assim... As boas práticas... Os gurus... Ali o Caio por exemplo... Deve fazer isto aqui de uma maneira... Que aquilo... Deve ser mesmo muito louco... É só já no escrito... É só já no escrito... É só uma coisa muito complicada... Mas portanto... Existe mesmo... Vincadamente... Out of the box... Com este padrão... De uma forma muito simples... Criar logo esta... Esta diferenciação sobre o que é que... Até onde é que o designer pode trabalhar... E o que é que o programador faz... Isto aqui... É que eu acho que é mesmo... A maravilha... Do... 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 Se não tem mais dúvidas... Vamos agora... Otinsar um bocadinho... Vamos imaginar... Que este mesmo... Esta mesmo... Esta mesma least box... Eu agora quero lá pôr umas cores... Quero... Em... Quero parece que o designer... Estilize isto aqui um bocadinho melhor, quer que com base na prioridade ou em essas coisas, etc. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Agora vamos para o terceiro... Vamos para o terceiro. O terceiro... A terceira demonstração é em tudo igual. Se eu correr agora esta terceira demonstração, acho que ele vai fazer precisamente a mesma coisa que o outro tem. Tem cá, vai aos mesmos dados, apresenta os dados no ecrã, praticamente da mesma maneira. Está aqui só com um design um bocadinho diferente. O que é que eu adicionei aqui de diferente, neste terceiro projeto? Primeiro, eu criei agora aqui uma main view, main view model design. Porquê? Como, na verdade, o nosso colega disse, nós já tivéssemos muitos dados para ensinar o nosso fórum. O que ia acontecer é que naquele ife, no construtor, iria ser aquilo uma coisa, um método enorme, sem necessidade. Provavelmente, o que eu quero é uma view model design e uma view model de produção. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós podemos fazer isso? Existe uma propriedade do lado das minhas view models, que é um parâmetro, que é o parâmetro D. O que é que é o D? É que nós, por convenção, fizemos o D porque dizemos que o D é precisamente este MC a dois pontos ignorados. O que é que isto é? O que ele está ali a dizer é que sempre que estiver em runtime, tudo o que tiver, o D, o D dois pontos, é ignorado. Isto é só visto, é só interpretado em design time. Então, com isto, isto... Mas é compilado ou não? É compilado, mas depois é ignorado do lado do... Eu acho sim, acho que ele é compilado, depois não é corrido, não é executado do lado em runtime. Agora, não sei, não te respondi isso com declaração, mas deve haver aí alguma forma. Se calhar não é compilado, eu não sei, não conseguimos. O Reflector será que se conseguia ver? Provavelmente. Nunca me coloquei essa questão. Mas se calhar, até se calhar é retirado, como aqueles... os ZipDbans, não sei o que também são retirados, se calhar este aqui é retirado. Nunca me perguntei, nunca me fiz essa pergunta. E o que é que eu digo aqui? Apesar de eu ter o meu DataContext igual ao outro, que nós estamos aqui a falar, também tenho aqui um D DataContext em que agora vou dizer, olha, este D DataContext se faz bem como main design. Utilizando também o Locator. E onde é que está este main design? Vamos aqui atrás, no meu ViewModel Locator. Paulo Paulo. Desculpa falar, podes voltar aos âmbitos? Está bem. Ou seja, basicamente tudo o que eu quiser que seja ignorado, tenho obrigatoriamente, neste caso, de começar por D2. D2. Ou seja, se eu tivesse aí uma textbox, podia pôr D2. puestes context.textbox.text igual a XPTL. Acho que sim. Olha e está aí outra coisa da pergunta que pleitei ter existe... Como se está aí com o NumSpecif Rhod projets não existe... Sim? Sim, sim! Por exemplo toa uma coisa para dizer isto... Não, tem coisas, é limitado. Provavelmente deve dar para fazer isso. Agora, também foi uma pergunta que nunca me fiz. Mas deverá dar para fazer alguma coisa dessas. Pronto. Eu aqui, no meu ViewModel Locator, eu adicionei agora uma propriedade, Main ViewModel Design, que se chama Main Design. Registei-a no meu construtor. E aqui, retorno ela. Faço, precisamente, a mesma coisa que tinha feito para o Main, faço agora para o meu Main Design. E é deste Main Design que eu faço o Main aqui. E o que é que o meu Main Design tem? Tem, precisamente, aquele código que eu tinha anteriormente no construtor. Mas só está aqui. Portanto, qualquer alteração que eu queira fazer, vem só aqui. Não precisa agora ir ali, na minha Main ViewModel de produção, fazer uma série de alterações. Não é preciso. Posso fazer lá aqui, diretamente. Ok? Para garantir alguma... Pelo menos, de ser tudo igual entre as duas ViewModels, eu implemento uma I-Main ViewModel, que é implementada... Eu criei uma I-Main ViewModel, que é implementada pelas duas, tanto a Design como a Produção, em que vai ter, neste caso, a variável, a lista dos clientes. Ali, ali, nesse método, onde estávamos ainda agora, no Design, no Main ViewModel de Design, neste método, eu podia ir ler um ressarço externo, um xxdml, um txt? Bem... Eu acho que não. Acho que em DesignTamel, aqui não iria fazer, não iria ler nada. Porque tu ao leste, tens de fazer uma chamada assíncrona. E ao fazer uma chamada assíncrona, aqui não pode. Assíncrona, porque é assim, eu acho. Assíncrona, porque é assim, eu acho. Todas as chamadas a dados, ou ir buscar dados, ou se o que, são chamadas assíncronas. Portanto, qualquer coisa seja aqui, que seja assíncrona... Se fosse WPF, tudo bem. Se fosse WPF, provavelmente sim. Provavelmente sim. E acho que até no Windows Phone, também poderia ser. Sim. Finge isso. O problema não é essa forma que está a fazer. O problema é, então, já o seu deletro, se a possibilidade de ser a oficialização. Exato sim. Como é assim, como já não é. Podes ter um classe B, no xxml, que constrói, então. Porque aquilo é fácil... que faça por meio de vídeo, do caixinhas, como é dos dados. Para passarmos em termos de complexidade, se calhar, se calhar, se calhar... Isto também é só o design de dados. É preciso perceber que isto é design de dados. Isto não são os dados reais. Sim, sim, claro. Mas isso é que vai dar uma ideia ao... ao design... ao capaz da caneta, como é que isso fica, não é? Sim, sim, sim. Qual é o espaço que as coisas vão ocupar. Pronto. Então agora vamos pôr as cores. Já que tivemos aqui tudo, agora vamos pôr as cores. Mas vocês lembram-se, nós estamos a fazer Bind, direto, da minha TBL Client, diretamente com a... com a lista. Mas na minha TBL Client, é os dados, porque são as coisas que vêm na base de dados, eu não vou lá pôr agora uma nova propriedade. Porque essa nova propriedade, depois ela vai tentar gravar. Se quiser gravar, vai tentar gravar na base de dados. Então tenho aqui um dilema. Então agora, o que é que eu devo utilizar? Bem, eu criei aqui um... um subterfúgio, que foi criei um Client Item ViewModel. E o que é que esse Client Item ViewModel faz? Para além de... de derivar do ViewModel Base, ele vai receber esse Client, e vai estender esse Client, adicionando a propriedade de background. Isto é o que já está a funcionar, terei neste exemplo, sem a propriedade de background. Se nós agora formos ver ao... ao Main Phase ViewModel, eu agora tenho aqui uma pequena alteração no meu construtor, que é... quando eu recebo o Result, quando eu aqui recebo o Result, que vem da base de dados, o valor do Result, que agora fazia só a assignação direta com o Client, eu agora faço aqui mais este pedaço de código. O que é que este pedaço de código faz? Cria-me uma lista de Client Type do ViewModels, percorre a lista que acabou de receber no Result, e cria uma nova lista, só agora com este... que vai ter esta nova propriedade. Ok? E os bindings são basicamente os mesmos, com a diferença de... com a diferença de... eu agora, em vez de ser, diretamente o ClientM, eu para abri-te, tenho agora a dizer Client, ponto, porque no meu ClientModel, e aqui neste... eu tenho... ClientItemViewModel, a propriedade que vai ter o Client, aquilo que vem da base de dados, chama-se Client. Perceberam? Esta parte agora, é assim, ainda mais obscura que as anteriores. Perceberam? Então, tentando fazer aqui um pequeno resumo. Eu, porque não tenho a propriedade da cor, não tenho na minha base de dados, nem preciso ter, é uma questão muito agora de ser, eu vou criar uma segunda classe, que vai receber a classe que veio da base de dados, e vai colocar uma nova... uma nova propriedade. É como se fosse estender aquela da minha classe que veio da base de dados. E esse novo campo vai ser calculado de alguma forma. Não vamos ver como é que vai ser calculado. É essencialmente isso que eu aqui fiz. Mas, para fazer isso, eu tive que receber os dados, receber o result da base de dados, criar uma nova lista, com base nesse... nesse TBL Client, nessa lista de TBL Clients. Bem, pelo menos, não parece assim muito complicado. Não. Não. Continuando. Isto está a funcionar, nós já fazemos um pain disto, e vocês já viram, isto corre, funciona, que é uma maravilha. Vou só mostrar a correr. Está aqui todas as minhas... as minhas propriedades, tudo aquilo que já fazia anteriormente. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar a esta, que lá é a Titan View Model, vamos adicionar, vamos comentar estas linhas que estão aqui. Já vou explicar o que isto é. Estas aqui, dizem que, se alguma propriedade, for alterada, no meu Client, então vai fazer o Race Property Change, do Priority. isto é, é para dizer ao meu ecrãf, para avisar ao meu ecrãf, e a View, que alguma coisa foi alterada. Ok? e aqui em cima, eu agora vou dizer, cada vez que alguém fizer um pedido, lá, background color, ele vai verificar, se o Client Priority for 10, retorna green. Se for 20, retorna yellow. Se for 30, retorna red. Caso tenha outro valor qualquer, vai retornar white. E, na minha main page ViewModel, tenho aqui um retângulo, um retângulo, que vai fazer fill, vai se preencher, com o valor daquela cor, que eu defini na minha ViewModel. Não é? Client Icam ViewModel. Se eu agora, só compilado, acho que, só compilado. Eu também vou abrir isto. Eu vejo aqui aparecer, as minhas cores, como permiti. Aqui estão. Se o designer quiser escolher as cores, para o design. Pronto. Neste momento, nós estamos aqui a pôr as cores, para passarem diretamente, lá para o design. Não é propriamente uma coisa, seja assim, tão dinâmica quanto isso. Mas, com certeza, deveria, à mesma maneira. Isto aqui é só um exemplo, para podermos ver, eu poderia fazer chegar... Eu disse uma questão sobre isso. Na verdade, isso era possível fazer facilmente. Embora, aí sim, tente passar um bocadinho do conhecimento do que é que são aquelas cores, aqueles números, para o lado do design. Mas como aí, na verdade, ele é aqui a escolher, o que é que cada cor tem para cada número, na verdade, ou seja, no retângulo onde lá está, o que ele tem que fazer é um converter, que recebe aquele valor, que recebe aquele valor, e ele depois é que define, como é que rei queira pôr daquilo. E com um converter, fica lá tudo do lado do XAML, dele na mesa. Sim, com o converter, ele poderia fazer isso. Precisamente. Tem um resource file, poderia decidir a partir do... com o converter, o converter diz, com base no determinado valor, faz aquilo, aquilo ou o outro. Poderia fazer. Mas aqui, na realidade, isto não é uma coisa que seja tão alterada quanto isso. Sim, mas sim. E fica como é que vai. Ok? Esta foi, essencialmente, o passo em relação ao projeto anterior. Criei uma nova lista de Clients, com a nova propriedade BackgroundColor, e agora essa maneira de BackgroundColor quer fazer bem ao meu template. Não alterei os dados, não alterei nada. O mesmo View Model... Desculpa. O mesmo Business Layer, aquele lado do Model, é o mesmo. Eu só estou agora a fazer alterações do lado do meu cliente, com brincadeiras com o MVVM. Mais ou menos. Esta forma de preencher os dados, na testa, parece que não é mais correta. Esta, esta é a mais correta. Exatamente. Pode-se, se calhar, aproveitar aquela ali, para outras coisas. Normalmente, como é uma abstração do form, como a View Model, é uma abstração do form, tu raramente utilizas. Não há forma, não há muito como reutilizar, quer dizer, se tens uma forma de gestão de clientes, e tens uma forma de gestão de produtos, precisa ter duas biomóveis de design da mesma, diferentes. Porque os campos são diferentes. A não ser que fosse ter uma View Model com centenas de campos, que não faz sentido. O que faz sentido, é que aquilo seja um bocadinho mais strict, muito mais fácil de chegarmos lá. E eventualmente, se tiveres duplicação, crias controlos, certo? Podia criar controlos, há muitas formas de fazer. Pensei um bocado nessa parte dos controles, porque, às vezes, tem um género de controles, que mostram a mesma informação, de diferentes formas, se cada vez a fazer. Sim, sim. Nesse caso, podemos fazer essa avaliação. No entanto, a boa prática de manter uma View Model por View, acaba por ser, mesmo que o início pareça um bocado de desperdício, a maior tendência é que, não te ponhas a aproveitar a mesma View Model para várias Views, porque, eventualmente, vais querer separar e vai ver aquele detalhezinho que é um bocado diferente, e mais vale fazer a recomposição de outra forma do que, exatamente, era reaproveitar View Model. Não houve dúvidas? Sim, sim. Claro que sim. Cada uma cá começou já. Faltam mais duas coisas só para vos falar. Uma delas é, eu gosto disso da minha View Model e quero arrancar uma animação. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer uma coisa dessas? Eu, aqui, preparei-vos, dentro deste mesmo projeto, tenho aqui um pequeno botão que vai arrancar uma animação, deste botão. Que está a fazer Binding como a Start Animation Command. E a Start Animation Command, há de estar aqui na minha Main Page View Model. É uma propriedade que está aqui em baixo. Starting Animation Command. E vou no meu construtor inicializá-lo. As animações, de uma forma geral, há várias formas de fazer. Vou-vos mostrar que eu acho que é mais importante. As animações, teoricamente, ou pelo menos na prática, e na prática também, eu só as consigo arrancar a partir da minha View. Porque a animação está na View. Eu teria que, agora, criar outros subterfúgios muito amarrados para poder passar a animação para a View Model. Mas isso iria-me obrigar a que, sempre que eu quisesse reutilizar aquela View Model, eu teria que levar a animação atrás associada àqueles Views. Também não faz sentido. Portanto, o que é que vai precisar? Agora imaginem lá. Eu tenho os três ambientes. Silverlight, WPF, WP7. E agora eu teria que ter a mesma animação em todas elas. Pelo menos o mesmo nome. Não faz sentido. Eu quero reutilizar a minha View Model, eu não vou levar esses componentes atrás. Pronto. Então, o que é que eu faço? Existe no MBB, no Light Tool, uma forma de comunicar entre a minha View Model e a minha View através de mensagens. E essas mensagens vão-me permitir que eu, a partir da minha View Model, envie uma mensagem para a minha View e diga assim. View, faz aí qualquer coisa. Eu disse que é preciso testar isto, é só que é que tu arrancas qualquer coisa. E é precisamente isso que eu estou aqui a fazer. Eu vou dizer aqui, cada vez que eu carregar no botão StartAnimation, que nós vamos fazer aqui um breakpoint, eu vou dizer assim, Messager, que é o Messager do MBB Light Toolkit, vais mandar um boolean e vais mandar true. Eu podia agora, neste sítio do Boolean, definir uma mensagem minha, como nós fazemos com as exceções. Nós temos as nossas Time to Exception, não próprias, ou podemos utilizar os sistemas, Application to Exception, etc. Eu aqui podia definir uma classe minha para este tipo de mensagem, Eu, para já, por uma questão só de demonstração, estou a passar um boolean. E esse boolean vai ser recebido por quem? Vai ser recebido pela minha View, e a View tem que estar no ar. Eu não posso estar a mandar mensagens para Views ou para outras que não estejam carregadas. As coisas têm que estar carregadas. E então, o que é que eu fiz aqui? Na minha main page View Model, tenho, no meu construtor, tenho este perigo de código que está aqui, que diz, olha, vais registar uma mensagem do tipo boolean, e quando a receberes, vais fazer o Move Button Begin. Move Button é uma animação que vai pegar no botão que eu ainda agora adicionei, e vai movimentá-lo. Não vai fazer muito mais, é uma coisa aqui muito simples, só para verem que eu, a partir da minha View Model, vou poder arrancar a animação. Ok? Vou pôr aqui só os break-posts, para nós vermos o que é que ele está realmente a fazer. E vamos correr. Tenho agora aqui este meu botãozinho, que está ali daquele lado. Ao carregando o botão, a primeira coisa que ele faz, foi apanhado pelo evento, pelo evento Relay Command, e do Will Beat, o Relay Command vai dizer, olha, vais mandar uma mensagem, do tipo morrer, como eu disse. E essa é recebida pela View, e agora a View vai arrancar a minha animação. Estão simples. Estava só para chatear, tinha que dar o erro, né? O canal de Resolve, não sei o que, o que é que ele vai fazer? Está bem. O que é que ele vai fazer? Então, vou abrir. Eu vou dar os olhos. Vou abrir. Não pode ser. Já vai ver agora. Mas é por causa dos digitais. Realmente... É noto, resolve, target, property, e element. Esse aqui... Exigir uma condição. Claro. Mas vocês acreditam que isto havia de funcionar? As mensagens servem precisamente para isto. Para que nós possamos trocar mensagens entre a View e a ViewModel. Entre pages de navegação de frames. Podemos poder publicar entre a frame e a minha página que tem a frame propriamente dita. Podemos fazer uma série, ou melhor, até mesmo entre duas ViewModels que estejam no mesmo ecrã. Por exemplo, uma ViewModel de lista e depois tem o talho ao lado, fazer comunicação. Depois que eu quiser gravar, faz refresh da lista. As mensagens... As mensagens servem precisamente para isso. Para poder trocar este tipo de mensagens. Sem ter que estar a criar eventos. A forma habitual de fazer isso, criava um evento na... Imagina lá que eu tenho dois controles. Tinha uma página de dois controles. E a cada vez que eu ligasse aqui no botão, e desblocava um evento que passava para cima, para a ViewModel principal, por sua vez, e executar um evento deste lado. Para não precisar fazer estas coisas todas, eu como mensagens posso comunicar mensagens entre os dois UserControls. De uma forma bastante simples. E nós vamos ver precisamente isso. Se funcionar também. quando eu quiser agora abrir uma Shield Window. E a Shield Window abre basicamente da mesma maneira. Se eu agora pôr aqui para o meu Startup Page. Mas vou correr aqui só para vocês verem o que é que este aqui faz. Este aqui, o que faz é essencialmente... O que ele vai fazer é, ao carregar aqui neste botão. Vai-me abrir uma Shield Window. A Shield Window tem uma TextBox. Eu vou escrever qualquer coisa. Vou carregar em OK. E esse valor vai passar daqui para a ViewModel. Como é que ele vai fazer isto? Precisamente com as mensagens. É precisamente isto que eu vos queria agora mostrar. Rapidamente, para darmos isto por terminado. Que é... Para eu arrancar uma Shield Window, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma abstração das próprias Shield Windows. E então criei aqui uma abstração da Shield Window, chamada uma UI Shield Window. Que tem um Title, um Dialog Result, um Close, um Show e um Evento de Close e um Paparato de Close. E este UI Shield Window vai ser a que a minha Shield Window vai derivar. Estes mesmos propriedades e eventos existem na Shield Window. Isto quer dizer que eu, a partir de agora, posso utilizar o meu UI Shield Window para fazer o que quiser com a Shield Window. Ok? E então... No meu ViewModel Locator, vou ter... Vou definir aqui... A minha Shield Window ViewModel, porque a minha Shield Window também vai ter um ViewModel. Vou encontrar... Vou registrar a minha Shield Window. Vou dizer... Cada vez que alguém fizer um pedido para a Shield Window, vai retornar um Shield Window 1. E vou ter aqui... A mesma coisa que nós tínhamos feito ainda agora. Para cada vez que alguém chamar este Shield Window ViewModel, ele retorne este componente. E vamos... Cada vez que clicarmos naquele botão, vamos fazer isto. Está aqui. E é... E é o quê? Vamos... E carregando o botão, ele vai aparecer a chá aluna. Eu continuo-os em T-code behind, continuo-os em data, e eu posso fazer este só para sempre. Vamos pôr aqui uns breakpoints para vermos isto aqui um bocadinho melhor, mais devagarinho. Para ver se não falta aqui nada. Ao carregar aqui neste botão, recebo o evento do botão que está ali. Ele vai-me dizer assim, vai-me buscar o iShadowino ter-lhe definido para o iShadowino1. Ele está aqui a dizer, o que é que eu estou aqui a dizer? Vai-me buscar o iShadowino para o iShadowino1, para aquela tag que eu estou a definir. Este iShadowino está agora aqui. Foi-me buscar. E eu agora, com ele, como a minha iShadowino tem a propriedade show, eu posso fazer show dela. Vai-me utilizar o próprio show do iShadowino. Há alguma razão em particular para usar isso como Service Locator em vez de injeção de dependência? É, só porque, portanto, não há razão. Só uma questão de visualização. E não criar mais, seria criar mais areia. Mais areia. Código de demo. Hã? Código de demonstração. Sim, 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 sim. Isto que nós temos aqui a fazer, poderia ser feito, como ele disse muito bem, mais uma vez, o MEP seria espéteo para isto. Porque nós podíamos dizer, a Shadowino1 podia dizer assim, estou-me a exportar como chamado Shadowino1, e agora aqui, ele dizia assim, olha, agora corre a Shadowino1. E o próprio mecanismo iria encontrar a Shadowino1 e iria fazer um show dela. Eu tenho exemplos disso, tenho um projeto que vou fazer, onde tenho isto, e isto funciona perfeitamente. Isto é, o que é que eu podia ter aqui? Eu podia ter as minhas Shadowino1s todas, as minhas views, todas separadas por vários projetos, em que em algum momento eram feitos loads dos vários apps on-demand, e quando tivesse um load do app, ele iria encontrar, iria fazer uma recomposition de todo o MEP, e depois eu podia aparecer as Shadowino1s assim diretamente. É, sim, tem que ser assim, típico, é fantástico. Não, mas dava para fazer isto, eu tenho exemplos disso feitos, não aqui, mas tenho exemplos disso feitos. Então, escolhemos estar a utilizar aqui um bocadinho bastante mais elaborados para carregar estas coisas. Pronto. Mas agora, eu vou querer retornar agora aos dados, não é? Como eu disse, eu quero agora clicar aqui, fazer aqui alguma coisa, fazer ok, ou fazer alguma coisa. E agora neste motivo é no banco. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tinha que chegar agora aqui, à minha Shadowino1 model, e eu tenho, na minha Shadowino1 módulo, vou ter três elementos. Uma String, que é a InputTextButton, e aquela textbox está lá, a minha String, vou ter dois botões, um botão de OK e um botão de Cancel. E o que é que eu vou fazer? Eu quero dizer assim, vamos pôr aqui este código que está aqui, e eu vou dizer, olha, quando tu carregares um botão, quando carregares um botão de OK, vais mandar uma mensagem do tipo String com o valor da InputTextBox. E a seguir vais mandar uma mensagem do tipo Boolean, do tipo True, que é para ele fechar a janela. Se eu carregar o botão de Cancel, mandas uma mensagem do tipo Boolean, mas do tipo com o valor false. Certo? A minha View vai receber estas duas mensagens e vai fazer uma de duas coisas. Ou mesmo, vai fazer as duas coisas. Que é... Tenho aqui... Só que não é aqui. Não, esta é aqui, desculpa. A mensagem que fecha a janela tem que ser recebida pela Chai Luin ou mesmo, pelo code behind, porque este código que está aqui, o DSB, o download result, tem que ser mesmo puxado por ele. Tem que ser, mesmo nem code behind. Mas pronto, mais uma vez, isto aqui não é código que é preciso ser custado, portanto não há qualquer problema. Na minha, no meu, no meu, no meu, na minha, nesta aqui, é que eu preciso de receber... Não sei nem que está, mas vou só rescrevê-lo aqui. Vou dizer que é o message, o message, o message, o .regista, default, .regista, vai receber uma string, diz, que é o object, diz, que é o principio, e, result. E vamos dizer, diz, pronto, from, chai Luin ou, que é a minha string, que está cá em cima, vai ser igual ao result. Não vou ter que apagar este código. O que é que eu estou a dizer? Então, eu vou ter duas mensagens. Uma vai ser recebida pela própria chai Luin ou pelo se fechar, aquela que recebe o boolean do ou o false, e a main page, a main view model vai receber a string. Vamos lá ver, então, agora, o que eu faço aqui. Já passamos disto, estamos passando. Respeito de alguma informação, vamos fazer OK. Reparem que ele recebeu aqui a string, no result, vai receber o ddd. E agora vamos continuar a correr. E ele vai receber aqui uma ddd, sem qualquer problema, do lado da minha view. Eu escrevi algo do lado da minha child window, e recebi do meu lado da view, utilizando as mensagens. Ainda agora é que as mensagens já poderão não funcionar, para o outro projeto. Podia agora escrever coisas diversas, podia apagar, podia não sei o quê, e eu comunico. Isto aqui é ótimo para quê? Imaginem lá a situação que nós temos uma lista, uma child window com a edição do registro da lista, e nós, quando fazemos OK, queremos refrescar a lista. Dá-lhe para utilizar este mecanismo para refrescar a lista. Porquê é que eu vou utilizar este mecanismo? Porque imaginem que aquela mesma chave do ID é utilizada em vários sítios. Por exemplo, que é a edição de clientes, mas eu posso editar um cliente a partir da lista, posso editar um cliente a partir de cada minha factura, posso editar o meu cliente a partir de outro sítio qualquer. E eu quero, cada vez que eu edito o cliente, eu receber uma mensagem, onde estiver, para refrescar a minha combo box, ou a minha lista, ou seja, o que for. Estão a ver? Então eu posso utilizar este mecanismo para fazer esta questão de refrescamento de quem chama, sem saber sequer quem é que chamou. A única coisa que ele diz é assim, eu já fiz o meu trabalho, vou fechar-me a mim, e alguém que responda a estas mensagens, tome lá a mensagem. Sendo que tipicamente estas mensagens são tipificadas, ou seja, ou seja, tu tens mesmo uma classe chamada tipo cliente. Não, eu aqui não quero publicar, fazer strings. Tu adentro a string, podes fazer um switch case, e depois te ter lá na string uma série de coisas, ou então podes criar mensagens para ela, classes tipificadas. Mas acaba por ser, acaba por ser, quase tipificada, se a tinta é que estás a consumir uma chave, e estás a deixar aqui, e acaba por ser um chefe contínuo, e diz, eu no final envio uma mensagem de erro, se acontece alguma vez a mal, então eu fiz mensagem a receber. Ainda não sei, quer dizer, eu gripo o abismo. Nem mais. É bom que tenha alguém a ouvir no abismo, não é uma chatice. A gente tem um gripo, podem consumir assim. Vamos imaginar que eu tenho dois clientes, e nessa chave aqui, o cliente está a querer uma cor azul, o cliente vai querer uma cor verde. Estar, por exemplo. Clientes que ele levam ao computadores diferentes? Desculpe? Com computadores diferentes? Sim, sim, sim. São clientes diferentes. Sim. Não podíamos usar este mecanismo. Tínhamos que usar socas para comunicar entre os dois clientes. Portanto, contamos diferentes. Temos views carregadas. Temos que ter as coisas carregadas em número beclado. A pergunta é diferente. Quantos são dados? Não, tu tens dois clientes, por exemplo. O continente e o ping doce. O continente tem um esquema de cores e o ping doce tem outro. A view pode ser baseada sempre na model view e ter diferentes aspectos. Sim, sim, sim. Carregados dinamicamente. E, por exemplo, se o ping doce tem mais um botão do que o continente? Seriam sabias diferentes. Ou então, o botão tem que estar lá também. Ou melhor, também pode ser carregado dinamicamente. Isto tudo pode ser feito. Pode ser carregado dinamicamente. Mas aquilo que digo é, é bom que o botão lá esteja e depois, por exemplo, se for um ping doce, faz visível ou invisível. Ou então... Sim, sim, sim. Uma hipótese. Isto vai ter que ser código... É só na view model. Tens-se que põe no botão. Ou, como estou a dizer, assim, põe no botão. E depois, se o cliente que entrou foi o ping doce, é que o botão é visível igual a falso. A visibility igual a relaxed. Se bem que existe uma solução que provavelmente era capaz de ser melhor nesses casos, usando o MAP. Que é, tu declarares um ponto de extensão no teu formulário de cliente. Ok? E esse é o ponto de extensão que é tipo e formulário cliente. Ok? E tu, para o ping doce, que tem um botão a mais, tu tens uma assembly à parte que exporta qualquer coisa que implemente essa interface. E como tal, como a assembly está lá, o MAP detecta a assembly para o ping doce. Ok? E carrega essa só. E carrega essa só. Para todos os outros clientes, como não tens essa assembly, e quando eu falo aqui assembly, podes ter outras formas de declarar os teus exports. Ok? Outros clientes teriam outros botões, ou então poderiam não ter botões nenhum. Ok? Em vez de teres o... Se este cliente mete uma coisa a ser, aquele cliente mete outra, o que a dois clientes funciona a 5, não funciona muito bem e a 10, provavelmente queres-te atirar para o abismo. Tente... Quando for assim, as melhores soluções são mesmo tipo, ok, declarares um ponto de extensibilidade e eventualmente, por convenção, carregares ou não... O MAP é excelente nisso. Porque tu podes estar a dizer, precisa-me começar a dizer, olha, eu sou fome do ping doce, sou fome do continente. E depois, conforme tu interessa na aplicação, ele vai buscar os fomes do ping doce ou vai buscar os fomes do continente. Mas acho que na pergunta dele, o que ele está a dizer é mais a aparência, certo? Certo. Poderia ser uma coisa de preferência... Eu falo das duas coisas. O ping doce tem um botão que faz certas coisas, não é? Tu no código vais ter que ter as funções para esse botão. Sim. Se por acaso for o continente, não tem esse botão. Mas o código lá está. Se for funcionalidade, acho que é por aí. Porque é MF ou uma coisa parecida. Para carregar funcionalidades diferentes. Agora, se for preferências, se calhar o próprio biomoda consegue ir numa tabela de preferência para aquele cliente? Sim. Se for preferências, sim. Nós estamos falando do botão, é que é diferente. Mas preferências é fácil. São funcionalidades que estão condicionadas pelo interface. Ou seja, é uma questão de limbo e limbo. A questão é que tudo é a mesma coisa que premium e que o standard... A única coisa que o primeiro que vais perceber o código é a bonita, as coisas que lá estão. Por isso, existindo a aplicação que tem aquele conjunto de funcionalidades, mas para aquele cliente é só para os homens. Por isso, é só layout. Não. Não porque... Se for funcionalidade, a partir do momento em que tu metes funcionalidades... Estas funcionalidades são as mesmas. Só consomes ou não consomes. Eu lavo o carro, não te lavo o carro. Não estaciono ou não estaciono. Pode ser. Eu estaciono, mas não te lavo o carro. Quer dizer que tu, na tua empresa, tens que permitir. Tens que cagares que estacionem e que lavem... E outros que lavem o carro. Não se façam o mesmo. Mas isso é... Está lá, não é? Só utilizas é uma parte da funcionalidade. Agora, se me disseres, eu certes numa outra tabela. Ah, pronto. Ok. É a questão. Aí sim. Só que aqui não se disseram. São as mesmas funcionalidades, só que um cliente pagou uma coisa e outro cliente pagou outra. Parece que foi mais essa coisa diferente. Imaginem que você tem um ecrano e esse ecrano está encargado com um outro módulo de aplicação. E esse botão é. Vai para o botão de compra a partir dessa futura. Se o cliente não comprou um módulo de compra, ele não tem uma senda desse módulo. Portanto, aquele botão não oferece. Acho que era mais esse tipo de coisa. De você mostrar no botão se esse cliente tem aquela funcionalidade onde ele tem comprado. Bem, ok. Nessa situação, isso é fácil de resolver. Porque o produto base, o botão está lá. O produto base, o botão está lá. Portanto, não é um problema. Só tens que dizer se o cliente comprou este ou então visível com o lado. Visível, visível. Se não comprou, visível colapso. Agora, a situação que me pareceu foi. Imagina que tu estás a ver a mesma solução e para aquele cliente específico, e só para aquele cliente específico que pagou bem, eu quero aquele botão. Isso é que é uma coisa diferente. Isso é que se calhar necessita de uma sensibilidade via MEV. Uma coisa é estar no base, outra coisa é ser uma sensibilidade. São duas coisas diferentes que nós estamos aqui a falar da realidade. Um quer fazer uma soma, outro quer fazer uma soma e adicionar em uma taxa cópia. Nem mais. E é uma especificidade, nós podemos criar esta sensibilidade como eu. Só para ser uma data diferente. Só para ser uma data que acrescem. O que nós estamos a dizer é que temos aqui um conjunto de coisas, eu só paguei ideias e outro paguei 100. Sim, sim, sim. É relativamente, podemos fazer isto aqui precisamente. Agora outra pergunta. É possível apontar para uma view através de CSS, por exemplo? CSS? Imagina que nós temos um... Não temos CSS. Eu não percebi o que é que está aqui. Então, espera. Imagina que temos uma aplicação que é genérica para todos os clientes. Sim. E temos dois... Temos o continente do Windows. E queremos levar essa aplicação genérica para o Windows. Chegamos lá e queremos configurá-la. Como é que vamos fazer o código que é para carregar aquela... Uma tela, uma esquina. Pode ter um ficheiro de resources completamente à par e depois fazer merge. Mas assim está a incluir as duas views? Não, não. Pode trocá-la. Pode trocá-la mesmo. Sim, sim. Os resources até podem estar em uma assembleia à par. Pode levar... Isto já acontece hoje. Se você pegar uma mesma aplicação e correr no XP e pegar a mesma aplicação e correr no Windows 7, a aparência dos controles muda. Isto é através do ficheiro de resources que você pode fazer os seus próprios, ao invés de usar o do Windows. Sim, isso mesmo. Mais dúvidas? Seria algo semelhante a carregar o teu outro CSS, só que como em... Se eu ver lá que não tens CSS, tens styles. A forma de gerir isso é através destes ficheiros de resources. Mais dúvidas? Bem... Com isto tudo... Lutei completamente no meu tempo e já peguei o tempo do Bruno, do Lourdes, mas ficaram muitas coisas por serem faltas. Não falei sobre testes unitários. Como podem imaginar, estas view models podem estar no máximo ali à parte e depois posso fazer testes unitários a elas sem qualquer problema. posso fazer mock do meu model e depois testar a condicionada da minha view model com muita facilidade. Não falámos de partilha de views. Infelizmente eu tentei fazer um projeto que fizesse isso só para verem, mas não consegui. mas é bastante simples, fazendo um headlink num projeto, por exemplo, WP7 destas views, view models, eu poderia facilmente partilhar o projeto. Não falámos de navegação de views. Isto é, ter uma frame em que pudéssemos andar a navegar entre views, mas também é bastante simples fazer esta navegação com view model, utilizando o mesmo processo que nós vimos aqui com a shell window e não falámos de uma arquitetura de projetos com alguma dimensão. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos a falar de um projeto bastante pequeno, como nós aqui mostramos, nós temos tudo lá dentro do projeto. Temos as view models, as views, provavelmente temos o moda, provavelmente temos tudo. Mas, quando nós queremos ter alguma dimensão nos nossos projetos, provavelmente os view models têm que estar numa assembleia à parte, se calhar vou ter vários views, vários conjuntos de views em assemblies à parte, para poderem ser carregados dinamicamente, porque tudo isto é compilado, é compilado num único fecheiro que é um Zap, um Zap, XAP. E o que acontece? É se eu tiver uma aplicação, imaginem, com gestão de clientes, gestão de fornecedores, gestão de faturas, gestão de relatórios, imagens, não sei o quê, o meu Zap pode ser muito grande e isso pode ser gostoso quando o meu cliente abra a aplicação e vai ficar muito tempo a fazer download do Zap. E então, qual é que são as técnicas que podem ser feitas? Eu posso carregar um Zap muito mais pequenino e depois, cada vez que eu for às opções de menu, eu carrego on-demand os Zap referentes àquele menu, só com aquelas views daquele menu e consequentemente os view models e os moda, etc. Nós também aqui não falamos sobre isso, mas fico com uma ideia que tudo isto é possível fazer de uma forma muito simplificada. Não há mais do que isto para não. Eu gostei muito desta expressão, o .NET é bom, o Java é ruim, é um anónimo de escrever, não é Caio. E eu estou de acordo com ela, o Java é um bazar incrível, aquilo não se faz nada, quem começa do nada no Java não sai, fica do nada, não tem ajuda de mim, porque é muito complicado. Mas eu ainda vou adicionar a uma, que não fui eu que adicionei, foi um anónimo, bem, que disse que se uma light é boa, o HTML é ruim. E o que é dizer isto não é uma questão muito simples. Eu há uns centros lá fiz um teste muito simples, que era o Twitter. Abri a página do Twitter e estava à espera que ele fizesse aqueles refreshes. Eu deixei o meu browser aberto durante algumas horas, aproximadamente 3 horas. E ao final de 3 horas o meu browser estava a ocupar cerca de 200 MB de memória. Que ele está lá cheio de HTML, cheio de JavaScript ali, com pardulha. Eu fiz uma aplicaçãozinha pequena, que fazia o registramento do Twitter de 30 e 30 segundos, em Silverlight. O browser começou com cerca de 90 MB ocupado e acabou ao final de 3 horas com cerca de 110 MB ocupados, de memória. Eu não sei se o HTML e JavaScript é melhor do que o Silverlight, mas pelo menos consome muito menos memória o Silverlight. Eu vou ao menos externo. Eu vou experimentar com todos. Eu vou experimentar com todos. Hã? Experiência própria, isso é sempre a verdade. Sim, não é, nem sempre a verdade. Eu experimentei isto assim, desta manhã. Eu experimentei isto a nível de memória. Eu tive aplicações supermoláticas e tivemos problemas com o memória. Agora, em torno da LPR. Acha que se pode assuntar as escrituras de 90 e depois, a questão de I, quando é o relator? Eu experimentei com IA. Inicialmente experimentei com IA, mas com os cursos cursos. Experimentei com todos. E a relação, que não é muito grande, é sempre. Do lado do... quando corre em HTML com JavaScript, vai consumindo memória. Chegava até aos 300 MB e depois ficava ali num determinado nível. O que acontece é que o JavaScript vai carregando as coisas, vai mandando carregar. Ele nunca apaga as coisas. Ele fica sempre com as coisas em memória. Fica sempre com as coisas. Vai guardando no browser. Vou guardando ali. E quando eu aqui no server-light, cada vez que eu fazia um get da informação do Twitter, eu apagava tudo aquilo que eu tinha já lá. Não guardava histórico. Mas assim está a fazer uma funcionalidade diferente. O JavaScript está a manter um histórico. Um silver-light mas as pessoas podiam se encontrar que este era uma funcionalidade diferente. Claro. Óbvio. Isto aqui também teria a ver um bocado de arquitetura, como aquele colega estava a dizer. Mas depende do tipo de Java-s birra. Presentei no JavaScript. Puxava-se tudo como uma coisa gira. Mesmo quando destróis os elementos e fazes o chat-bis, no ou não, e fazes o display. O que dá bem? Mas... Aqui nunca sai mesmo. Deixe a testar no Adobe. Deixe-te conseguir aceder, desde a memória... Vai gastando. Como é que é? Eu tinha razões para não gostar do Java-se-guir porque é só mais um. Só aqui uma pequena questão. Claramente o seu trabalho é bom para desenvolver aplicações? Sim. Eu cada vez tenho que aconselhar digo isso. Mas para fazer um site, é até difícil? Não, não sei. Nós hoje em dia já temos sites que a gente já viu, já entrou, já viu sites em flash e com fartura e dá perfeitamente para fazer. Agora aqui mais ou mais, já fizemos. Porque é assim, hoje em dia uma das grandes preocupações para a gente desenvolve sites é saber como é que ele vai aparecer no Google, como é que ele vai aparecer no Yahoo, como é que ele vai aparecer nos motores de push, como é que ele se torna pesquisável, ou acessível para os motores de push, como os caráteres, uma aplicação Silverlight, ou componentes Silverlight, onde a internacional aplicação aparece, a automática fica expandida. Sim. Ou seja, automáticamente passa a ser. Já temos algumas coisas. Mas já tens algumas coisas. Mas a tua questão é pertinente ao sentido. Eu também aconselho isso. Cada vez que alguém me diz assim, eu quero fazer um site para o mundo, quero fazer uma aplicação para o mundo, vamos imaginar, um site, eu diria que se passa em HTML. É o óbvio, toda a gente tem HTML, quem tiver um iPad vai abrir o teu site, quem tiver um Android vai abrir o teu site, quem tiver um iPhone vai abrir o teu site, é o melhor que tens a fazer. Agora, quando nós estamos aqui a fazer coisas, quer-se que é um target muito mais pequeno, pequeno no sentido, não é pequeno em termos de dimensão, porque pode ser para todo mundo da mesma, mas que as pessoas que vão lá entrar com uma ideia específica... Sendo mais homogéneos. Sendo mais homogéneos, sei lá, vão a um jogo, as pessoas vão lá para jogar, eu vou jogar aquele browser, eu vou instalar aquilo que tiver que ser instalado, eu vou instalar o que tiver que ser instalado para correr a minha aplicação, seja o meu RP, seja o meu arquivo digital. As pessoas instalam, vão para um computador e vamos para para pôr-me na casa deles, para instalarem essas aplicações. Portanto, eu não vejo um problema quando é uma aplicação. Qual é um site? Se calhar... Ainda tenho algumas dúvidas. Ainda tenho algumas dúvidas. Mas, nós hoje em dia já vemos muitos sites. Quem é que nunca viu um site completo feito em flash? Tem o mesmo problema. Este aqui também é. O Civalet também é. Mas o problema mantém-se. O problema é a base e a base. O problema é a questão do HTML. Se faz a dizer uma aplicação que possa ter como possibilidades de um Estado ou qualquer outro tipo de instituições que pode vir a exigir que a operação trabalhe toda e qualquer prausa final, aí, se foge do HTML arrisca-se imediatamente. Tem que conseguir-se a um dispositivo qualquer que já não suporta ao SilverWire ou que não suporta ao Flash e aí há algum problema. é só esta a vantagem do HTML. É garantir que funcione toda a parte. Tirando esta, quer dizer, a coisa a seguir é toda... é um baú menor. É tipo, garantir-se isto, mas vai-se lá com todo o momento. O que eu estou a levantar é a minha questão muito importante. Já existe. A mesma maneira que o Google Flash para... Está bom. Sim. Se adicionares o Light Link ele pode ir pesquisar para dentro da... É com o SilverLight ao contrário do Flash, por exemplo. Era fácil de ter aberto porque os próprios motores que eu estou a carregar lá dentro. Porque o XAP não é mais nem menos. O que é um SIPA. E o XAML ao fim ao cabo está completamente aberto. Portanto, eles conseguem ir buscá-lo. Todos os dados têm que ser o SilverLight. Agora, isso é destas coisas que também há dez anos atrás por aparecer um motor de luz que eu tinha que andar a esconder palavras na página, no chegueiro, não sei o que mais. E hoje em dia, se calhar, isso até não anda contra ti nos motores de luz. Porque isso é uma impressão normal. Também se vai dar. Também vai. Agora, a questão HTML é mesmo esta. É que se exige que aquilo funcione em toda a parte e não tens outra saída. Ponto. Eu dou... Se você quiser alguma coisa, e o SilverLight importa a acessibilidade? Tens lá um mecanismo. Tu podes com declas, podes fazer uma série de coisas... É o elemento de um screen reader. Tu vai se ter... Eu nunca fui por aí, mas já li, já vi gente a falar sobre isso. Eu nunca fui nesse caminho. Dizem que sim, mas também tem. É preciso disso. Dizem que sim. É o meu. Gostaria de dar como um site de... Um site de... Para que toda a gente consulte. O próprio site de Netfone. Para aí obriguem lá, os gajos que mandam nisto, a fazerem um site mais giro, que preferirem-se em SilverLight. Já espero que mandem. Sem tantas contribuições. Sem tantas contribuições. Mas pá, vou também reforçar tudo aquilo que foi dito no início. Pá, participem na comunidade, participem nos forums de discussão. É sempre muito interessante. Todos os dias, sei lá, EN, coisas. Para pessoas verem, lerem e aprenderem. É muito giro. E a escola apanha toda a gente ir participar. Questões? Finais? Sobre este assunto? Eu tenho uma questão. Tem a ver com... Evite o estado de moral, não é? Com as coisas do Chorst e a... E o Chorst chegou de tudo. Eu vou despedirizar no meu blog. Eu ponho lá o link para o meu SkyDrive. Para as pessoas que verem fazer download isto tudo. Já leva a base de dados. Com estes nomes bonitos. Portanto, vocês levam isso. Já está seguido. Já está a questão. Ah! Minhas referências. De preferencial. Quem quiser começar a trabalhar em Silverlight. Pá. Se necessariamente estas três. Primeiro, silverlight.net. Pá. Espetacular. Tem lá N coisas. N vídeos. Querem que eu vou ouvir falar sobre ReaSami. Sei lá. O melhor sítio para ir ver. Tem lá. Fórum espetacular. Podem ver o Silverlight. O Silverlight TV. São cento e tal. Noventa e tal. Cento e tal programas. Do João de Papa. A falar sobre Silverlight. Vejam. E o EVVM Toolkit. Que aqui. Utilizei. Com fartura. Os patrocinadores. Pronto. Isto vocês já sabem. Como é que é casa a casa. Estes são os meus contactos. Podem mandar-me um mail. Se necessário. Há ali o meu blog do .NET. P.NET. Também basta procurar o meu nome no Google. É lá o primeiro link. Vai com o blog do .NET.pt. P.NET. P.NET. E o meu Twitter também. De vez em quando lá. Vão esquecer umas coisas. Vão esquecer de botar de blogs. Vão esquecer de botar de blogs. Tem em botar de blogs. Encontro-me a celular ossos. Hum? Encontro-me a celular ossos. Não. Não. Os clientes já há muito tempo. Muitos anos mesmo. Olha. Muito obrigado por todos. Obrigado por terem vindo este vídeo. Aplausos. 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 Aplausos.